Amor e Revolução Eu tô grávida Então é você papai? Quem falou? Eu sinto que esse filho é meu Mas essa paternidade é polêmica De que filho que vocês tão falando? Do meu? Um encontro tão esperado Mãe! Causa constrangimento Acaba logo com essa farsa E confessa pra essas coitadinhas que você não é uma mulher Amor e Revolução Nesta segunda, após o programa do Ratinho no SBT Tchau!